Quebra o juro do meu pecado O mais forte é o meu amado O rei da glória, o grande rei dos reis Treme a terra com todo o santo Eu admiro, desejo tanto O rei da glória, o grande rei dos reis Oh, que tremenda graça Oh, que falido amor Tomou o meu lugar Que a mim é do Senhor Você me deste vida Que sonho e devo em ti Jesus eu canto pelo que fez por mim O rei da glória, o grande rei dos reis O rei da glória, o rei da glória O rei da glória, o grande rei dos reis Oh, que tremenda graça Oh, que falido amor Tomou o meu lugar E a glória, o grande rei dos reis E a glória, o grande rei dos reis Oh, que tremenda graça Jesus eu canto pelo que fez por mim O rei da glória, o grande rei dos reis E a 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 glória, o grande rei dos reis Que a morte desceu Digno ao poder de Deus Digno, digno, digno Ó que tremenda graça Ó que infalível, ó Deus Tomou o meu lugar E a minha luz levou Oh, Deus é um teste divina Estou inerter em mim Oh, Deus é um campo Pelo que Deus vai vir O que Deus vai vir? O que Deus vai vir? Oh, Deus é um campo Pelo que Deus vai vir? A CIDADE NO BRASIL